Nossa reunião também com a ministra de meio ambiente, Marina Silva, com a secretária Ana Tone de Mudanças Climáticas, também com o presidente do IBAMA. Nós tratamos aqui da conferência das partes, que é a reunião da Organização das Nações Unidas, que vai acontecer em Dubai, no final do ano, como o consórcio dos governadores do clima se insere, como nós vamos participar para ajudar no fortalecimento, no posicionamento do Brasil e a contribuição que o Brasil pode dar na busca da neutralidade de carbono e na busca da preservação do planeta Terra. Também tratamos aqui da regulamentação da geração de energia eólica offshore, energia eólica no mar. Então, um trabalho importante, que existe muitas demandas no Estado do Espírito Santo, perspectiva de investimento, especialmente para que a gente possa produzir hidrogênio verde. E é necessário que a gente faça lá no Espírito Santo um planejamento, um zoneamento da ocupação dessas áreas no mar. Isso tem que envolver o Ministério do Meio Ambiente, envolver o Ministério da Defesa, a Marinha, o Governo do Estado, a Universidade, IFES. Vamos fazer, então, um trabalho conjunto para que a gente possa desenvolver esse trabalho no Estado do Espírito Santo. E também discutimos aqui a lei, a proposta de lei do mercado de carbono, que é fundamental para a gente financiar atividades relacionadas à preservação dos recursos naturais. Então, temas fundamentais e importantes, estamos discutindo aqui em Brasília, a lei lógica do trabalho que a gente tem feito aqui nas diversas outras reuniões, discutindo a reforma tributária.